A mulher que eu amo tanto, há algo sobre ela que me fascina, algo além de sua beleza ou charme, pois ela lê meus pensamentos e muitas vezes, antes mesmo de eu expressar meus desejos, ela já sabe tudo o que eu quero. Ela é mais do que uma namorada, é uma cúmplice, verdadeira amiga e companheira. Com ela eu sinto que posso conquistar o mundo, pois ela sempre me apoia em tudo o que faço. Quando estamos juntos, a mulher que eu amo é carinhosa, dengosa e cheirosa como uma rosa. Ela me faz sentir que sou o único homem do mundo e que nada mais importa além de nós dois. Eu fico tão imerso em seus olhos que perco a noção do tempo e do espaço. E mesmo quando nossas vidas estão agitadas, elas sempre chamam minha atenção no exagero de minha mera emoção por estar apaixonado. Houve momentos que eu fiquei confuso e perdido em meus próprios pensamentos. Mas a mulher que eu amo me abraça gostoso e me mostra o amor que tem por mim. Ela me ensina a amar e me ajuda a crescer como homem, sempre me incentivando a ser melhor, uma versão melhor de mim mesmo todos os dias. Com ela ao meu lado, eu sei que tudo se torna perfeito. E eu a amo profundamente e sei que ela me ama da mesma maneira. É difícil imaginar minha vida sem ela, pois ela se tornou uma parte tão importante de quem eu sou. Não importa onde estejamos ou o que estejamos fazendo, eu sempre penso na mulher que eu amo. Ela é minha inspiração, meu conforto, a minha razão e o meu motivo de estar sempre vivendo um amor tão lindo. Há muito tempo eu procurava alguém que pudesse me inspirar e fazer com que eu me sentisse vivo novamente. Eu estava cansado de passar as noites sozinho, sem alguém para conversar ou para simplesmente estar do lado. Foi então que conheci a mulher que eu amo, que veio para me mostrar que a vida pode ser muito mais do que eu imaginava. Desde o primeiro momento que eu a vi, senti uma conexão especial. Seus olhos me devoraram com um jeito de olhar e me fizeram sentir que ela seria a mulher que me acompanharia pelos próximos anos da minha vida. Com o passar do tempo, descobri que a mulher que eu amo é poesia marcada na beleza de cada estrofe que eu faço. Ela é única, especial e incrivelmente inspiradora. Ela é minha musa, a inspiração para cada palavra que eu faço, escrevo e declaro nesta mensagem de amor. A mulher que eu amo é inspiração para todo momento. Um ser humano iluminado que faz com que eu queira ser alguém melhor. Seu coração é cheio de bons sentimentos e ela sempre encontra um jeito de me acalmar e me fazer amá-la ainda mais. A mulher que eu amo é minha melhor amiga, minha companheira e minha cúmplice verdadeira. Ela está sempre comigo, seja na alegria ou na tristeza. Me apoiando sempre, me incentivando. A mulher que eu amo é carinhosa, dengosa, gostosa demais. E me mostra que o amor é muito mais do que palavras ou gestos. E quando estou com a mulher que eu amo, tudo é perfeito. Ela me chama atenção no exagero de minha emoção e me ajuda a encontrar equilíbrio necessário para vivermos felizes. A mulher que eu amo é a razão do meu sorriso e a cura para as minhas tristezas. A mulher que eu amo é a que mata minha sede de amor e desejo. Seu toque suave me envolve em uma atmosfera gostosa e danada de boa. Confesso que não há palavras para descrever como eu me sinto quando estou ao lado da mulher que eu amo. Você, meu amor, sempre encontra uma maneira de me fazer feliz. Você é a mulher que eu tanto amo na vida. E isso é o que eu mais admiro em nós dois, nossa força e dedicação um ao outro. Para sempre encantar, para sempre fortalecer, para sempre estarmos juntos apaixonados em cada palavra que a gente diz um ao outro. Pois somos assim, loucos de amor. Em cada beijo que recebo da mulher que eu amo é uma verdadeira bênção. O mundo todo se transforma num mar de alegria. Pois a mulher que eu amo é tudo que eu sempre sonhei. E hoje eu sou um homem apaixonado. Pois a mulher que eu amo é minha alma gêmea. Eu nunca me cansarei de beijar os lábios dela. Sou um homem apaixonado, mas também realista. Pois a mulher que eu amo me dá força para lidar com as situações difíceis e superar as dificuldades da vida. A mulher que eu amo é a razão de viver apaixonado. Ela também é a minha promessa de amor eterno e verdadeiro. A mulher que eu amo é você, meu amor, que me escuta neste exato momento. E não há nada nem ninguém que possa substituir o seu lugar no meu coração. Então, você é a única em todos os sentidos, em todos os momentos. E eu amo a maneira como nós dois nos amamos. Eu amo tudo em você porque você é a mulher que eu tanto amo. Te fiz esta declaração de amor do fundo do meu coração, especialmente pra você, minha vida. Um beijo apaixonado, cheio de amor e carinho, do seu mineirinho. Um beijo apaixonado, que eu amo, 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 que eu